Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, gravei esse vídeo aqui umas três vezes já e regravei porque, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com a situação, eu não sei, tô tentando resumir da melhor maneira possível aqui e tentar trazer uma informação mais direta e concisa sem mais levar muito pessoal, mas, cara, tá difícil. O Patrick Moore postou ontem, a gente viu aqui no vídeo de ontem, que ele fez essa postagem dando a entender que ele iria pra Classic Fisica, falando assim, ah, e se eu voltasse, se minha volta não fosse pra Open, fosse pra Classic, e se eu me preocupasse mais com as minhas linhas, aquela coisa toda e não sei o que lá, e, pô, deu totalmente a entender que ele iria pra Classic, só que um mês antes, mês e meio antes, ele fez uma entrevista lá falando que quem falava isso, quem sugeria pra ele ir pra Classic era um absurdo, era estupidez, era ignorância, que era um desrespeito com ele, aí ele lança essa, a gente vê que ele tá, talvez a cabeça dele, não tá muito boa ali, cara, ele tá meio perturbado e não sei o que tá acontecendo com ele, só que depois disso saíram comparações aí na internet, uma delas foi essa aqui, ó, do Who is the best bodybuilder, em conjunto com o Fernando Arroyo, postando aqui o Busted e o Patrick Moore, e aqui ele fala o seguinte, ó, numa recente postagem o Patrick Moore deu a entender aí que ele vai dar um passo pra Classic, aí ele poderia vencer o Chris Busted, porque, cara, vou pra Classic, a primeira coisa que se pensa é o cara tá na Open se ele vai descer ali pra Classic, ele tá, tipo, achando que vai conseguir ter uma excelente resultado, e aí, óbvio que é natural ser comparado com o Busted, só que aí, eles colam essa mensagem também do Patrick Moore feita talvez num outro post que eu não achei, e fala assim Fernando Arroyo, permita-me dizer que essas comparações que você faz são estúpidas pra caramba, o jeito que você coloca as fotos que você faz é a escala, a proporção das fotos ali e tudo mais ruim respeito muito o Chris Busted mas a gente não tá nem na mesma liga, nem no mesmo nível, eu sou maior melhor e mais pesado do que ele é mas, bela tentativa e aí eu acho uma sacanagem do cara que primeiro fala que é uma ofensa pra ele falar que ele vai sugerir que ele possa ir pra Classic, porque nossa, eu sou muito bom pra ir pra Classic aí ele dá a entender que vai pra Classic e quando comparam ele, ele vai e chama o campeão e fala assim, cara, eu não tô nem no mesmo nível, eu sou outro nível do campeão quer dizer, uma arrogância sem tamanho de um cara que nunca ganhou nada um cara que ganhou um show ou outro na Open nunca conseguiu ali atingir o potencial o pretense potencial que ele disse, e ele mesmo deu a entender que ele vai pra Open, e quando vão fazer a comparação ele acha que é ruim, e voltando aqui a comparação, cara, que nossa isso aqui, o Ian Valier fala aqui ó, em algum momento aqui ó que o Chris Busted tem 1 metro e 85, e o próprio Patrick Moore fala que se ele fosse pra Classic, a categoria da altura dele seria até 1,78 quer dizer, ele tem no máximo de altura 1,78 e aqui um cara de 1,85 tá ombro a ombro com um cara de 1,78 pra mim, sim, a escala não foi bem feita, mas eles colocaram o Patrick Moore muito maior do que ele realmente é na minha opinião, poderia ter sido feito melhor, ele seria menor do que isso o Ian Valier também fala aqui ó que o Busted tem 1,85 no palco e que o peso dele de palco é perto de 109kg, o Patrick Moore o peso falou que no último limpa que ele foi em 2019, ele tava com 107 então é 107 do Patrick Moore contra 109 do Busted, mas o Busted é mais alto e tal, poderíamos aí até falar assim, ah, então o Patrick Moore é melhor que o Busted e tal, é maior só que, pra se comparar com o Busted, o cara tem que estar na Classic, porque é muito fácil um cara da Open falar assim, ah, mas eu sou maior que o fulano só que se ele vai pra Classic e tem que pesar 93, que são 14kg a menos, e aí, vai ficar muito mais baixo e muito mais leve eu não sei se ele ficaria maior e dificilmente ele seria tipo um outro nível do Chris Busted ali, aí o Valier fala ainda aqui que já viu o Busted perto do Big Rummy que o Big Rummy não deixou ele tão pequeno assim, etc, etc aí o próprio Patrick Moore vem comentar aqui, tipo estou rindo pra caramba, e pergunta o seguinte, nossa, eu dei mesmo a entender que eu ia pra Classic e dar risada então assim, o cara arrogante o cara ali com um veículo cínico mas eu não falei, tipo, ah, não falei isso e dando risada como se todo mundo tinha entendido isso aí, fosse um idiota então assim, puta show de horrores puta bola fora que ele tá dando aqui tá dando um exemplo de como um atleta não deveria agir do que não deveria fazer aí depois o Fernando Arroyo posta outra foto aqui, ó, postou pouco tempo atrás aqui deles no palco do Olimpia mais uma vez, um cara de 8x5, um cara de 7x8 estando ombro a ombro, pra mim essa comparação aqui não faz sentido nenhum, cara mais sentido nenhum mesmo, e aí o Sérgio Oliva vem e fala, ah, eu sou o primeiro a reclamar quando o Fernando Arroyo pega fotos ruins dos meus parceiros, mas eu serei aqui o primeiro a dar parabéns pra ele por ter tomado um tempinho e ter feito as comparações aí de uma maneira mais certeira e tudo mais, como se isso aqui fosse cara, posso tá muito engraçado, mas isso aqui dificilmente tá certeiro, de repente alguém que entenda mais proporções aí, que seja expert e fazer isso aí, possa falar melhor do que eu, mas cara, show de horrores, Patrick Moore aí vem o Sérgio Oliva, que parece que ele não perde uma chance, né, de falar um negócio sem noção também e aí o Patrick Moore fez outra postagem depois falando assim, ah, aqui estou eu lendo todos os comentários sobre mim, mudando pra Classic aí ele fala aqui ó, 226 libras nessa foto, isso dá, pessoal, 102,5kg no outro vídeo ele falou assim, que ele era 2,3,5kg, que era 107kg agora já é 102,5kg de qualquer forma ele teria que cair 14 ou pelo menos ali 12,11kg aí pra ir pra Classic Physique e a gente viu historicamente caras da Open ou da 212 que tentam que tudo fala assim, não, vai pra Classic Physique é só tirar 9,8kg aí, vai de boa quando o cara tira esse peso, não fica bom fica difícil segurar, no papel parece uma boa na teoria e na prática o negócio é outro quando o cara tira aquele peso, o físico não fica legal não consegue encher não consegue bater de frente com os caras que estão na Classic Physique ali então, assim, nem sempre acontece agora, baita show de horrores que o Patrick Moore tá fazendo aqui, tô muito decepcionado com tudo que ele tá fazendo podia ter feito totalmente diferente o negócio quero a opinião de vocês, mas assim, horrível nossa assim, ele podia ter feito totalmente diferente a gente vê que ele talvez não esteja num bom lugar ali psicologicamente falando né vamos falar de coisa boa agora, eu tô muito feliz porque o Pacholock aqui postou na verdade o Cris Aceto postou e o Pacholock é um grande amigo meu é um cara que eu admiro demais é um excelente treinador que fez um excelente trabalho assim como o Otso Brasil assim como o Panaim então, a gente tem aí uma grande safra de treinadores e sempre que a gente elogia um quer dizer que a gente tá desmerecendo diminuindo o outro mas o Pacholock ele tem alcançado coisas excelentes aí na Bodybuilding Open é um cara que ama muito paz eu fico muito feliz, cara porque isso aqui ó talvez pra galera que tá chegando aí dois anos, três anos aí dentro do cenário eles já chegaram com o Aceto meio que inserido no nosso cenário aqui brasileiro só que pra gente que é velho de guerra que tá nisso aí há 20 anos 25 anos os mais old school vão concordar comigo, cara é, olha só o Cris Aceto fala o seguinte Fabrício Pacholock Fabrício Pacholock tem realmente puxado ao limite Rafael Brandão e William Martins na academia treino após treino resultados Rafael conquistou sua primeira vitória e o William Martins ficou com uma terceira colocação aí no seu primeiro ano como um bodybuilder profissional tem mais por vir ok Brasil e ele fala assim aí ele brinca Brasil, vamos mandar nos comentários aí e tal pra quem é mais velho a gente que começou 20 25 anos atrás a gente viu o Cris Aceto como o cara que treinava o Jay Cutter a gente viu o cara nos VHS nos DVD a gente viu o cenário internacional era assim, cara nunca que a gente vai chegar nesse nível nunca que a gente vai ter um cara ali com o Aceto o Aceto era um treinador assim como outros treinadores era um cara nível God nível Deus pra gente era um cara inatingível era um cara que cara, como que não é possível eu entrevistei o Aceto já pra um vídeo do canal vou deixar o link pra vocês aqui isso aqui foi em 2012 tive a oportunidade de conversar com alguns caras aí nesse ano foi muito jóia essa entrevista aí a produção não ficou legal eu não coloquei legenda meio que narrei por cima não ficou legal vocês veem que o nível melhorou muito mas vale a pena ver por curiosidade cara, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a entrevista aí eu tive que me parar umas 3 horas sentar tem que ser mais tarde fui lá fora comi respirei pensei porque cara era um negócio totalmente diferente realmente era um cara nível demais e ver o Pacholocco recebendo um elogio desse aí vocês não tem ideia pra gente o quanto isso é importante eu fico imaginando como que o Pacholocco ficou se sentindo depois de receber isso aí então Pacholocco parabéns aí todo mundo do Brasil parabéns porque acho que é um trabalho conjunto fazendo isso aí e a gente tá chegando no nível e subindo no nível que pra quem é mais velho era um negócio totalmente impensável inimaginável então a gente tá tendo uma evolução assim estratosférica o Pacholocco postou isso hoje também aqui ó agora há pouco tempo atrás falou assim ó conversando com o Crisaceto nós temos opinião parecida sobre o que o Brandão precisa para estar no top 4 do Olímpia cerca de 4,5 kg aí para o top 4 cerca de 2,5 kg para estar no Olímpia dentro de um top 6 trabalhando duro e colocando esse volume nos pontos certos em breve teremos o Rafa entre os melhores do Olímpia me conta aí o que vocês acham concordo plenamente cara porque assim um cara que tem o Brandão para 4 kg cara 4 kg em mim não é muita diferença 4 kg no Brandão no ponto certo é uma baita de uma diferença eu vou ficar parecendo aqui uma petrola quebrada mas cara vocês não tem talvez os jovens não tenham ideia da magnitude que é um feito desse aqui cara é muita coisa parabéns de novo aí para o Xoloque parabéns de novo para o Brasil que vive um grande momento desculpado e ingrato não falou nada Pacholó 15 foguinhos para você 15 foguinhos no mínimo no mínimo e está tão famoso Pacholó que Pacho ouvi dizer os boatos os rumores aí Pacho tem caras europeus atrás de você aí diz que o Jean Henrico o Pica está atrás do Pacho para ser treinado Pacho você confirma o rumor ou é tudo maldade do pessoal aí olha só também quem postou pouco tempo atrás aqui o Nick Walker postou um treinozinho de peito e ele falou o seguinte ficando fortes de novo fazendo um supino essa máquina aqui nunca usei mas deve ser também nossa uma delicinha usar essa máquina cara eu vejo muita gente lá os americanos usando ó 5 anilhas de 45 libras cada lado 5 de 20 kg praticamente aí 100 kg cada lado né e reparem a força uma coisa é a qualidade de contração a qualidade do movimento isso aí tem que ser melhorado tem muita técnica é aquele lance está usando técnica excelente e ainda assim está usando uma carga bem elevada o que eu quero que vocês percebam e reparem que vai começar a série agora de novo é que tudo bem é uma máquina né mas toda repetição é praticamente idêntica a outra ele desce até o mesmo ponto sobe até o mesmo ponto o percurso cotovelo faz é o mesmo praticamente não tem né movimentação aqui de cotovelo num outro plano que não seja do movimento da máquina você não vê quadril mexendo você não vê perna mexendo você não vê pé dançando ele é totalmente estabilizado estático focando totalmente colocando ali toda essa concentração no peitoral então a técnica desses caras aí é muito importante isso serve de lição cara e é isso é o Nick Walker mostrando aí o quão importante é você ter extrema qualidade nos movimentos mesmo sendo um cara bem jovem ainda tem tantos anos de treino assim ele tem uma técnica de execução perfeita provavelmente se preocupa muito com isso e trabalhou muito duro e colocou muito esforço aí concentração para chegar nesse nível e ao longo da semana aí dos dias assim que tiver mais coisas do Nick Walker movimentos livres a gente volta analisar também para ver outros movimentos que ele faz quero muita opinião de vocês deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Nick Walker fazendo esse supininho levinho de boa aí parecendo que está brincando vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo pessoal valeu